Toda gente reunida com emoção É uma festa tão bonita que não para não Todo mundo está querendo de se levantar Nesse jeito verdadeiro do coração Que beleza o sol vai ar Ah, que beleza que vem brilhar Toda gente reunida com emoção É uma festa tão bonita que não para não Todo mundo está querendo de se levantar Nesse jeito verdadeiro do coração E batendo bate palmas para o céu Nós queremos liberdade pra voar no ver Nesse ali na madrugada Sol de paixão não tem medo para nada Ah, que beleza o sol vai ar Ah, que beleza que vem brilhar Ah, que beleza o sol vai ar Ah, que beleza que vem brilhar Um, dois, três In a place to be Three, two, one Live a lot of fun Um, dois, três In a place to be Three, two, one Live a lot of fun Isso é um viagem Babilô Estrela boa É uma cama Babilô Esse é um viagem respondendo Nesse jeito Estrela boa Babilô É uma cama Babilô Esse é um viagem Estrela boa Babilô É uma cama Babilô EsseU Viajo em Babilônia, estrela boa Babilônia, é uma cama Babilônia. Ah, que beleza, o sol vai lá. Tchau, tchau.